Francisco Cedês é top, é sucesso! Repertório novo do boyzinho Essa é uma história real Hasnag fica a dica, meu filho Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Cheguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Te traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua e grata Como a culpa é minha? Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Eu nunca te traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua e grata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora